Oi gente, estou aqui novamente com mais um vlog do canal. Nós estamos indo viajar, estamos indo para Caldas Novas. Alguém aqui conhece Caldas Novas? Pois é. Estamos indo para lá, eu, meu esposo, minha filha, meu sobrinho e minha sogra. E eu quero compartilhar com vocês essa viagem, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, olha ele lá, Manuela dormindo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no meu canal, fica por aqui, assiste até o final que vocês vão gostar demais desse vlog, gente. Dá um tchauzinho aí para o pessoal. Manuela. Oi, meu amor. Oi, meu amor. Oi, tchau. Olha lá, gente, olha, minha sogra. O clone da Manuela. O clone. A Manuela era para a vovó. São idênticas. Manu. A mamãe carrega nove meses e sai a cara da vovó. Olha o ferroso do Manuela. Olha o aniversariante aí do dia. 33 anos. Minha beijinha está ficando velho. Minha beijinha está ficando velho. Aí todo mundo com a cara de fome Mostrei a sua cara de fome Faz uma cara tranquila Manuela comendo os dedos Até saiu o bife acebolado Aqui é o restaurante Balaio Caipiras Bom aniversariante do dia Dá um tchauzinho, amor Só depois do almoço Quando os dentes estivessem hoje de cá Ah, é verdade Almoçamos, gente Agora, segui viagem Porque ainda tem aí umas 3 horas de viagem Então, vamos lá Estamos aqui em Alexânia Tem alguma inscrita aqui, gente Que mora aqui em Alexânia Se manifeste Olha a cidadezinha Gente, já andamos quase 200 quilômetros Falta só mais 200 Luan Luan Oi O que você está achando da viagem? Boa Boa Quais são as suas expectativas? Isso, isso Eu como muito Deixa ele livre na piscina É o quê? Deixa ele livre na piscina Ah, deixa ele livre na piscina Ah, isso eu não garanto Vai ficar livre com o titio Olha Só se for O Brasil vai grande, menina Fazenda Barreiro Passando por mais uma cidadezinha Qual o nome é amor dessa cidade? L de Bulhões L de Bulhões O L significa alguma coisa Mas como estava abreviado A gente não sabe Gente, descobri É Leopoldo de Bulhões Não da cidade Não, deixa eu ver não Paramos aqui Numa lanchonete Onde vende coxinha Olha Ela foi ganhadora do Mais você Pela melhor coxinha do Brasil Olha aí Que legal Que coxinha maravilhosa Super suculenta Deliciosa Muito legal Muito legal Olha que mulher bonita Se vocês vierem pra Caldas Novas Passa aqui Pra comer uma coxinha Aleluia Aleluia Aquecido Chegando Depois de 4 horas De viagem Que pareceu 6 De tarde É bem mais longo Do que de manhã Pelo menos É a impressão Que passa Viu Mas Estamos chegando Aqui Glória a Deus E aí Duas E aí Música Olha que lugar bonito Quem chegou, Loro? É tão grande que pra andar tem que ser de carro Olha, tem pamonharia, tem padaria, tem lanchonete A pamonha daqui é maravilhosa Olha aí, Luz Os apartamentos Tem restaurante O clube Que a gente vai ficar esses dias todos Olha lá, o que acabou agora Mas a gente vai pra cidade depois Fica olhando pra Olavo, acho que tem um clube bem ali Ó, de Roma Fiori Fiori? Fiori, né amor? Fiori Fica olhando aqui dentro, ó, nesse círculo aqui, ó Aqui é a parte do Láquia de Roma E nós vamos ficar em qual, amor? Tá no número? Vamos ficar no Láquia 1 Láquia de Roma 1 Fica olhando pra cá Aqui vai ser o nosso hotel hoje Oi, gente Boa tarde Como vocês estão? Chegamos aqui no clube Lagoa Aqui em Caldas Novas Dá um tchauzinho aí, sogra Manuzinho aqui, ó Doidinha pra tomar um banho de água quente Eu vou mostrar aqui um pouco do clube pra vocês Olha o tamanho da fila pra entrar Final de semana é bem lotado Olha aí Espaço bem grande, bem amplo Nossa, onde é que é o restaurante? Entrada aqui do Lagoa, Parques e Hotéis Restaurante Restaurante e Rancho Tem lojinhas aqui dentro Você também pode comprar Olha aí Gente, esse parque é maravilhoso Olha isso Super amplo Várias piscinas Piscinas aquecidas Piscinas Amém. Dá a mão para a mamãe, dá? Dá a mão. Opa, levanta. Dá a mão para a mamãe. Hum, cheirinho bom. Tô precisando de brinco. Olha os brinquedos. Ai, gostei desse chapéu aqui, ó. Dá, não. Deixa eu colocar na minha sogra. Minha sogra, a moda é aqui. Gostaram, gente, desse chapéu? Bonito esse chapéu, né, amor? Eu quero um desse, R$70,00. Lindo. Esse vestido está bonito também. Calça, linda essa calça, ó. Olha aqui, amor, os carrinhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL